Fala galera, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de filhote hoje. Nesse vídeo eu vou poder explicar para vocês um pouco das nossas escolhas, porque nós escolhemos esse filhote, falar um pouco das cruzes, explicar um pouquinho o objetivo de cada filhote. Beleza? Acompanha aí no vídeo. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês as nossas produções. Essa é uma cadelinha filha da LOL, com grave, filha única da Niada. É uma cadelinha que nos surpreende cada dia mais, com tanto volume, tão pequena, curta, com a cabeça muito bonita. E eu estou muito satisfeito com essa cadelinha. É a nossa escolha, filha única da Niada. Não podia ser diferente. Ela tem até nome. O nome dela é Clark. É uma cadela muito, muito bonita. A gente segurou ela, para dar sequência no trabalho. Vamos cruzar ela nos nossos padreadores novos, que um é o filho do meio Dutch, e o outro é filho do do Batman, lá do Albuquerque Bulls. A cadelinha é muito maneira, muito maneira mesmo. Ela tem o rabinho curto. A gente espera consertar isso na próxima geração. É uma característica que a gente não quer manter no canil, mas nem todo cachorro é perfeito. ela tem outras qualidades, que nos superam bastante, bastante mesmo. Essa é a Clark. Valeu! Então galera, essa aqui é uma cadelinha da cruza da Agatha, com um grave. A Agatha é uma filha do Django. É uma cadela que eu já tenho bastante tempo, uma cadela que eu confio muito nas produções dela. Ela nunca me decepcionou. Sempre tirou ninhadas que realmente produziam aquilo que eu esperava. Essa ninhada foi uma ninhada bem grande. Onze filhotes. Nós perdemos um. Era bem pequenininho. E depois ficaram dez filhotes. E aí, dessa ninhada, a gente separou três fêmeas para gente. E essa é uma delas. É uma cadelinha branca, piet de chocolate. A gente nomeou ela com Memori. Ela é uma cadelinha que eu vejo muitas qualidades. Uma cabeça com fulso bem curtinho. Uma cadela bem aprumada. Calda completa. É uma cadela muito bonita. Uma expressão linda. Baixa, curta. Tem várias características mesmo que o grave passa. Para quem conhece as produções do grave aí, sabe o que eu estou falando. É uma cadela muito bonita. Muito bonita mesmo. E essa marcação dela rouba a cena. O nome dela é Emori. Então, galera. Essa cadelinha aqui já nasceu escolhida. Porque ela sempre foi muito diferente. Ela tem muitas características do grave. Muitas. Desde a coloração. Essas orelhinhas em pés. Muito pequena. Muito curta. Muito curtinha. É uma ninhada do grave com a ágata também. É uma cadelinha que virou paixão, cara. Uma frente absurda. Cheia. Pata curta. A cadela é muito curta. Tem um rabinho um pouquinho curto. Mas tem rabinho. É uma cadela com uma expressão muito boa. Ei, menina. Muito bom. Então, galera. Essa cadelinha aqui, a gente chegou a botar ela disponível. Nós voltamos atrás. Acho que ela vai somar bastante no projeto. Não vou te falar que eu não vendo ela. Mas é uma cadelinha diferenciada. É muito bonita. Um stop muito marcado. Uma cabeça muito desenhada. Uma frente. Calda completa. Caldinha completa. Caldinha completa. Vou mostrar isso aqui. Muito bonita essa cadela. Muito bonita. Uma cabeça. Coisa mais linda do mundo. Ela é toda branquinha. Só tem orelhinha blue. Muito bonita. Então, galera. Como eu falei anteriormente, essa também é uma das nossas escolhas. É uma cadelinha da cruza da Cacau com o Inia. Uma junção de sangue que a gente gosta muito. Que faz parte dos nossos projetos. A Cacau do Inia, que é filha do Dutch, com a Cacau, que é filha do Grave. Ela já é um passo à frente da nossa produção. A gente conseguiu tirar um resultado muito bom. Essa cadelinha, ela é muito curta, muito compacta. É uma cadelinha que a gente gosta muito. Muito mesmo. Cara, eu acho que a cadelinha é bem perfeitinha, cara. Muito maneiro essa cadelinha. Solta um pouquinho ela pra lá. Então, esse aqui é o machinho que nós seguramos. Na verdade, nós seguramos dois machos da Sanihada. A gente espera separar um padreador pra gente. Esse é o machinho Tri Chocolate. Ele tá marcando bem agora de Tri. filho da Cacau com o Inia. Que a gente tá gostando muito, cara. Esse machinho foi escolhido também desde cedo, né? É um cachorrinho bem bonito, cara. Bem bonito, pequeno, curto, calda completa, com a expressão boa. Tem o plus da cor. Tem o plus da cor, cara. É um cachorrinho Tri Chocolate. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Solta um pouquinho ali. Aqui é o outro machinho que nós escolhemos. Ele tem uma pegada um pouco mais exótica. Tem uma expressão muito boa, uma cabeça, um fuço mais curto. Ele é um pouquinho mais exótico. Eu não vou caracterizar que ele é exótico por ter o rabo curto. Mas ele tem características na expressão e na cabeça que eu considero ele um pouco mais exótico. Um cachorro muito bonito. É a cabeça mais bonita da ninhada. Uma expressão alucinante. Tenta botar ele um pouquinho aqui de frente. Isso. Pode falar. Uma expressão alucinante. Pequeno, curto. Realmente a ninhada veio muito homogênea. Até um pouco de difícil para a gente escolher. É, realmente difícil para a gente escolher, mas chegamos às escolhas. E como a gente quer muito um padreador da ninhada, nós seguramos dois machos e vamos abrir mão de um que também é muito bom. Não perde nada para ele. É só questão de detalhe mesmo. Então, galera, essa ninhada da cruza, eles já são netos do Grave. É um cruzamento entre o Silver, que é um filho do Grave que eles têm, que é um cachorro bem abuldogado, um cachorro com bastante osso. E a gente costuma falar que ele até parece um Old English Bulldog. que, cara, é um cachorro que tem muito, muito volume, mas não é um cachorro gordo. É um cachorro que se movimenta. A gente está até para fazer um vídeo dele. E essa é a minha dica que eu vou mostrar aqui agora, dessas duas escolhas que nós fizemos. São filhas dele com a Mid Baby. A Mid Baby, ela é neta do... do Chine Paul. Do Chine Paul e neta do Prince Royce. Então, são linhas de sangue bem abertas que a gente queria abrir bem o sangue para não ter uma questão aí de sangue tão fechado já que a gente vai segurar duas cadelinhas dessa ninhada. A cadelinha faz valer o nome de ursinha, né? Ela tem essa expressão de ursinha com o olho azul, uma cabeça bem redondinha, uma frente maravilhosa, um peito amplo, como se tivesse um quadrado aqui, está vendo? Uma cadela muito bonita, muito bonita mesmo. Essa é uma cadelinha filha do Silver. Essa é para quem é fã de ticket. A gente gosta muito. É uma cadela mais harmoniosa, menos abudogada, calda completa, muito pequenininha, curta, compacta. A gente gosta bastante. E são cadelas que vão fazer parte de um projeto futuro, né? Que vão ser cruzadas nos novos padreadores. Beleza? Valeu, galera. Espero que tenham curtido o vídeo. Quem puder, comenta, compartilha, curte, dê sua opinião. Acho que a gente acertou nas escolhas. Ver se a gente acertou nas escolhas aí. O que vocês acham? Beleza? Tamo junto. Um abraço, galera. tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho